O meu nome é Ana Júlia, eu tenho 17 anos e o CJ significa muito para mim. O meu nome é Jonathan Moura, tenho 17 anos e o CJ é uma das coisas que mais ou menos salvou minha vida e me tirou da rua. Meu nome é Lauren, eu tenho 17 anos. Para mim, esse projeto é um lugar muito importante, porque ele, além de acolher as pessoas aqui, tira muito pessoas da marginalidade, coisas erradas da rua. Meu nome é Thomas, tenho 16 anos, estou aqui desde o começo, quando fui criado. E o CJ para mim, ele foi muito especial, porque foi numa hora que eu estava dentro da minha família, eu estava muito atrito. E ele me acolheu, além de me trazer todos os meus cursos, ele me acolheu. Os centros da juventude estão em seis territórios aqui de Porto Alegre, região metropolitana. São quatro em Porto Alegre, bairro Rubem Berta, Restinga, Lomba do Pinheiro e Cruzeiro, aqui em Viamão e também em Alvorada. O principal objetivo desse trabalho, que ele está dentro do programa de oportunidades e direitos, é disputar o jovem com a criminalidade, é estabelecer através da inclusão social, de uma cultura cidadã, de paz e de oportunidades no mundo do trabalho, que esse jovem possa ter uma emancipação, que esse jovem tenha uma nova perspectiva de vida. E hoje em dia eu sou formado em barbearia, administração e curso de informática, tanto que já tive a oportunidade de trabalhar mais em uma barbearia por causa do curso. Dentro da minha família ajudou muito, porque eu estava numa situação assim, muito de briga com a minha mãe, principalmente assim, e deu uma aliviada. Me ajudou muito e eu vou levar para o coração, porque, né, ajudou. Eu estava me envolvendo com certas pessoas que não estavam me levando para onde eu queria, entendeu? E estava meio que me desviando do meu caminho do que eu gostava. E aqui dentro eles liberaram o skate, e tipo, foi uma das coisas que salvou minha vida, foi o skate. E aqui eu aprendi bastante coisa também, tenho bastante certificado de informática, assistente administrativo e corte cabelo. Esse é um lugar de aprendizado, onde a gente faz novas unidades, e principalmente um lugar que a gente tem a oportunidade de fazer cursos e oficinas gratuitamente, né? A gente tem aqui psicóloga, assistente social, que está sempre, no caso, disponível para a gente conversar. Eu acho que ajuda muito psicologicamente também para nós. E tem uma certa diversidade, né? Quanto mulher é um assunto muito acolhido aqui dentro, e acho que a gente tem a liberdade, né, aqui dentro como jovens, a gente tem voz. O grande objetivo do Centro de Juventude de Viamão é transformar a vida dos jovens de Viamão a partir da inclusão social e a inclusão no mundo do trabalho. O mundo do trabalho das mais genéricas formas, aonde a gente pode falar do emprego formal e também do empreendedorismo. Aqui a gente consegue, a partir de, a gente chamou de sete belas artes, a gente consegue incluir eles dentro, por exemplo, de linhas como robótica, tecnologia da informação, programação, iniciação, a utilização de drones para diversos tipos de trabalhos, a utilização da impressora 3D para também um universo de trabalhos diferente. Eu me dou bastante coisa, porque quando eu fiz a oficina de, no caso, o curso de manicure, eu já estava, depois que eu terminei o curso, já estava fazendo em casas, ganhando o meu dinheiro, fazendo as unhas. E para mim isso foi bastante importante, porque eu consegui ganhar o meu dinheiro fazendo o que eu sabia fazer. A gente está aqui em Viamão retomando as atividades do Centro da Juventude, a gente fica muito feliz, porque é uma grande conquista do governo do estado, da comunidade aqui de Viamão, e fica evidente na cara dessa juventude que mudou a vida desses jovens. Está aí, bem-vindo ao CJ!